Eu sou foda e latada, sou samba de pé de serra, eu sou o cheiro da terra, na primeira trovoada, Sou a cria desmamada, sem leite para beber, sou tristeza, sou prazer, sou pá de capela e sino, Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Sou santo do juazeiro, do padre Cício Romão, sou curisco e lampião, sou biato e sou romeiro, Sou cantador e violeiro, sou festa quando chover, sou a lua ao nascer, e o sol no seu descurtino, Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Obrigado.